Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Namorei o Renato por um ano e meio. Trabalhávamos na mesma empresa de telecomunicações. Ele tinha vindo de um outro estado e morava em um alojamento junto com outros rapazes. E ao longo do tempo a gente foi se aproximando. E o Renato, assim que descobriu o meu telefone, passou a me mandar mensagens todos os dias. Me convidava para sair, assistir algum filme novo no cinema. Sabe quando sente que encontrou a pessoa certa? Bem, sinceramente eu pensei que o Renato fosse o cara perfeito para mim. E antes de iniciar qualquer relacionamento com ele, fiz uma investigação. E fiquei sabendo que ele era solteiro, mas que já tinha sido noivo. E agora estava esperando encontrar a sua alma gêmea. Mas, o que me deixou mais tranquila mesmo, foi quando ele me apresentou a sua irmã Lúcia pelo telefone. E disse na minha frente que eu havia apresentado a ele a felicidade. E a irmã dele me agradeceu por eu estar sendo bênção na vida do irmão dela. Como eu não frequentava a igreja, não havia entendido o que ela havia dito como ser bênção. E depois que ela desligou, o Renato me explicou que ela quis dizer que eu estava sendo um caminho para ele. Uma luz no momento em que ele mais precisava. E eu fiquei tão feliz por estar sendo uma bênção na vida do Renato. Especialmente considerando tudo o que ele havia enfrentado em sua vida amorosa. O rei tinha sido traído pela noiva com seu próprio primo. E mesmo quando ele abordava o assunto, era visível o quanto ainda doía. Ele evitava chorar, explicando que se considerava um homem forte. E não queria se permitir derramar lágrimas e nem dar ponto ao inimigo. O meu medo era que ele ainda nutrisse sentimentos pela ex-noiva. Mas, ele me garantiu que a única coisa que restava era mágoa. Mas, um dia, com fé em Deus, esse sentimento também iria desaparecer. Iniciamos, então, o nosso namoro. E o Renato conheceu os meus pais. E, devido ao fato de ele residir no alojamento, eu não frequentava o seu espaço. A família do meu namorado morava em outra cidade. E, por isso, ele nunca me levou para conhecer os seus pais. A nossa interação limitava-se a conversas apenas por telefone. A minha mãe sempre dizia que eu, para realmente conhecer uma pessoa, era necessário observar como ela interagia com a sua própria família. E eu achava muito estranho, porque o Renato nunca visitava os seus pais. E ela mesma dizia isso a ele. Mas, o Renato explicava que aquela era a dinâmica normal em sua casa. E que a sua mãe não tinha o hábito de aproximar a família. No entanto, ele reconhecia que melhorou muito depois que me conheceu. Passando a ter mais contato com a família. E prometia que nos levaria para conhecer os seus pais em breve. Mas, essa promessa nunca se concretizava. Como ele foi o meu primeiro namorado, eu não tinha muita experiência sobre como era um relacionamento em casa. Então, para mim, estava tudo bem. A cobrança maior vinha da minha mãe, que tinha as suas próprias expectativas. E queria muito conhecer o outro lado do Renato. Aquele que só a família conhecia. E eu não entendi o porquê a minha mãe batia nessa tecla. E após um ano de namoro, Renato comprou uma aliança e organizou um churrasco para comemorar o nosso noivado. Ele estava muito animado, porque a família dele havia garantido que estaria presente. O meu noivo estava tão feliz que nem disfarçava. E a minha mãe entrou no embalo dele. Ela parecia até mais noiva do que eu. Inclusive, preparou um quarto extra, caso os pais dele precisassem passar a noite. Ela entendia que o alojamento não seria um ambiente apropriado para recebê-los. Mamãe era muito hospitaleira e eu puxei esse lado dela. Mas isso foi com o tempo. Mas a alegria do Renato não durou muito. No finalzinho da tarde, ele recebeu a ligação do pai dele. Informando que o carro havia quebrado e que não seria possível comparecer ao noivado. Mas desejava tudo de bom para nós. Infelizmente, fizemos o nosso noivado sem a presença dos pais dele. Mas o meu noivo fez questão de registrar cada momento em fotografia. Para que ele pudesse compartilhar com a família. Embora eles não pudessem estar presentes fisicamente. Enviar as fotos me pareceu uma excelente ideia. Depois do noivado, eu fiquei empolgada. Poxa! O Renato era o melhor noivo do mundo. Um parceiro maravilhoso que ficou impossível não querer dividir o mesmo teto com ele. E por conta disso, comecei a cobrar a data pelo casamento. O Renato pediu para eu pensar em uma data com carinho. Porque para ele, qualquer dia era especial. E sempre que saíamos juntos, entrávamos em várias lojas para ver os móveis. E até fomos a um buffet para fazer um orçamento. Tudo estava indo maravilhosamente bem. Mas aconteceu que o meu noivo acabou sofrendo um acidente de carro. E precisou ficar alguns dias em casa devido ao braço luxado. E sentindo o dó dele, pediu aos meus pais que eu deixassem ficar em nossa casa. No quarto em que a minha mãe sempre mantinha preparado para as visitas. E eles concordaram prontamente. O Renato se sentiu constrangido, dizendo que não queria incomodar e queria dar para ele se virar no alojamento. Mas depois que percebeu que não conseguia fazer quase nada com o braço daquele jeito. Ele acabou cedendo e concordou em ficar em casa. A nossa relação se tornou ainda mais especial. O Renato passou a me esperar todos os dias no ponto do ônibus. Interessado em saber como tinha sido o meu dia. Ele compartilhava as experiências dele também. E elogiava a minha mãe. Dizendo que ela era maravilhosa. E que gostaria de que a mãe dele fosse tão acolhedora quanto a minha. E que estava muito feliz por ter encontrado uma família tão boa. Um dia, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava visivelmente nervosa. E disse que havia descoberto algo importante. E que eu precisava saber. Ela pediu para que eu saísse mais cedo. Inventasse qualquer desculpa. Porque ela não aguentaria esperar até eu voltar do trabalho. Então, eu inventei uma desculpa. E consegui sair mais cedo do trabalho. E ao chegar em casa, encontrei apenas a minha mãe lá. O meu pai estava no trabalho. E o Renato tinha ido ao médico. E quando olhei para a mão da minha mãe. E vi o celular do meu noivo. Perguntei por que ela estava com o aparelho dele. Mamãe explicou que ele tinha ido ao médico. E esquecido o telefone em casa. E quando ela estava limpando o quarto, ouviu o telefone tocar sem parar. E acabou atendendo a ligação. E para a surpresa dela, era a mulher do Renato. Assim como a minha mãe estava pasma, eu também fiquei. Mulher? Como assim? Que mulher? Olha, eu até posso parecer dramática, como muitas pessoas dizem. Mas o meu mundo desmoronou. Uma mistura de choque e traição se misturou dentro de mim. E eu não conseguia ter reação. A mamãe entregou o telefone na minha mão. E pediu para que eu lesse as mensagens. Antes disso, ela me contou que conversou com a mulher que informou estar casada com o Renato há sete anos. E disse que, por conta do trabalho, eles se encontravam a cada quinze dias. Mas se falavam diariamente. E eu confesso que não esperava aquilo. Sabe, isso é muito decepcionante estar com alguém. E depois descobrir que a pessoa não é nada do que um dia disse ser. O Renato era um mentiroso de mão cheia. E quando o Renato chegou em casa, ele não percebeu que a sua traição havia sido descoberta. E teve a audácia de conversar com a minha mãe e pedir um cafezinho fresco a ela. E quando ele perguntou por que eu havia chegado mais cedo do trabalho, apontei para o telefone indicando o motivo. No entanto, ele não compreendeu o que eu estava tentando dizer. E começou a falar sobre o que o médico havia recomendado, dizendo que precisava fazer fisioterapia e tal. E como eu não estava dando atenção, ele perguntou o que havia de tão interessante naquele celular. E foi então que eu respondi que estava conversando com a Júlia. E esclarecendo algumas verdades. O Renato perguntou se a Júlia era alguma colega nova de trabalho. E eu afirmei que não. Que era a Júlia, a mulher dele. O meu noivo deu um salto da cadeira assustado. E perguntou se por acaso aquele era o celular dele. E eu confirmei que era o celular dele sim. E o Renato então me pediu o aparelho de volta. E eu entreguei. Dizendo que já havia descoberto tudo o que eu precisava saber. E que agora queria uma explicação. Renato guardou o aparelho no bolso. E insistiu que tudo não passava de um engano. Mas quando a minha mãe disse que havia conversado com a Júlia também. Ele não teve mais como mentir. E acabou confessando que realmente morava junto com ela. E tinha dois filhos. A minha mãe tomou as minhas dores. E disse que ele era um mentiroso safado. Afirmando que pessoas assim só serviam para atrapalhar a vida de quem realmente queria ser feliz. Olha, dava para ver que ela estava com a raiva pulsando nas veias. Enquanto insistia que ele não podia brincar com o sentimento das pessoas. E que aquilo era um ato de mau caratismo. O Renato não abriu a boca. Ficou num silêncio profundo. E quando tentou se explicar. Disse que não tinha feito por mal. E que realmente acabou se apaixonando por mim. E admitiu que estava pensando em se separar. Para levar o nosso noivado adiante. Bom, eu tentei não perder a calma. Mas não consegui. E parti para cima dele. Jogando tudo o que estava pela minha frente. Mas a minha mãe me segurou. E pediu para eu me acalmar e não agir como uma louca. E finalmente consegui me acalmar. E tive uma conversa sincera com o Renato. Fiz centenas de perguntas. E descobri. Que no dia do nosso noivado. Foi o colega de alojamento. Que ligou. Fingindo ser o pai dele. Dizendo que não poderia comparecer. Porque o carro estava quebrado. O Renato disse. Que o pai era falecido. E a mãe morava com a irmã. E elas acreditavam que eu era da igreja. E estava tentando converter. Olha. Cada palavra. Cada confissão. Era um golpe em meu coração. O Renato na minha concepção. Tinha algum transtorno. Não era possível. Enfim. Renato pegou as suas roupas e seus pertences. E partiu sem se importar. Para ele era como se nada tivesse acontecido. Minha mãe e eu ficamos perplexas com a frieza dele. Mas refletindo sobre isso. Percebemos que foi um livramento para mim. Imagina se eu me caso com um homem assim. O Renato mudou completamente. Mal terminamos. E em menos de uma semana. Ele já estava saindo com outra colega de trabalho. Inclusive os via de mãos dadas na minha frente. E ele fingia que nem me conhecia. E eu cada vez mais agradeci a Deus pela verdade ter aparecido. E na empresa ele inventou que eu estava implorando para ele voltar. E que eu estava a ponto de fazer uma besteira. Mas ele não me queria mais nem pintada de ouro. E a atual dele veio discutir comigo por causa dessas invenções. E eu deixei bem claro que ela podia fazer bom uso dele. E de todas as mentiras que ele contava. O Renato engravidou essa moça. E depois pulou fora. Alegando ser casado. E ela já sabia. E foi um tremendo comentário na empresa. Esperei as coisas se acalmarem. Para pensar em me relacionar novamente. Estava muito assustada com tudo o que havia passado. Com as mentiras. Eu achava que todo homem era igual ao meu ex. E por isso eu fugi do Marquinhos. Olha. Por um bom tempo. O Marquinhos era um novo vizinho. E o destino quis que um dia. O carro do Marquinhos quebrasse bem na frente da nossa casa. E meu pai como um bom mecânico. Prontamente ofereceu ajuda. E desde esse dia. Ele e o rapaz criaram uma boa amizade. O Marquinhos era tão apaixonado pelo Corinthians quanto o meu pai. E juntos eles assistiam todos os jogos do time. E com a sua frequência constante em nossa casa. E com a sua frequência constante em nossa casa. Acabamos nos aproximando. Assim sem perceber. E quando nos demos conta. Estávamos apaixonados. Indo para o estádio assistir uma partida de futebol de mãos dadas. Foi no nosso primeiro beijo que percebemos que estaríamos juntos até que a morte nos separe. Marquinhos e eu construímos uma vida juntos. Casamos e fomos abençoados com três filhos. Ravi, Juan e Raissa. E esse ano no mês de julho celebraremos 11 anos de união. E eu amo amar o meu marido.